E Deval e Zelão no estúdio Show Livre, muito prazer em tê-los aqui, agora vocês dois são considerados os maiores compositores de samba de enredo de São Paulo, a que se deve isso, é porque os outros compositores são todos baixinhos, é isso? É, não é nada disso não, os maiores, acontece o seguinte, a gente sempre se apresentava na quadra de escola de samba de perna e de pau, então ficamos maiores. Agora, falando sério, Deval, vocês venceram muitas vezes em muitas escolas, né? Não, não foi em muitas escolas, a gente venceu algumas paradas, aí a gente conseguiu, a gente disse, chegamos lá, mostramos nosso trabalho, mas não é tanta escola assim, sabe? É porque também é questão de tempo, você se adaptar em uma escola, você fica alguns anos ali e tal, e esse negócio de carregar bandeira, a gente sempre gostou de alguma coisa, de uma escola ali, mas sempre trazemos no nosso peito a bandeira do samba, sabe? Não interessava que cor que era a aglomiação ou não, mas ali estava rolando o samba, então nosso coração estava aberto para aquela entidade. Ou seja, onde estava rolando o samba, e Deval e Zelão, estão lá. Zelão, entregou a hora aí, quantas vezes vocês ganharam, hein, já, né? Ah, foram, para contar sim, mas foram inúmeras, né? Várias no Camisa Verde e Branco, na Unidos do Peruche, quer dizer, no Peruche ele ganhou até mais do que eu, né? Mas eu ganhei primeiro. Ganhamos no Colorado do Brasil, ganhamos no... Fomos campeões de carnaval pela Rosas de Ouro, e mais outras coisas que nós fizemos, pelo interior de São Paulo, até em outros estados, que ele ainda é, faz parte da ala de compositores lá, é uma cidade independente do Padre Miguel, apesar dele não estar indo lá, né? Mas ele ainda faz parte. O Ideval é importado, então? É carioca, não? Não, é carioca. Peraí, ó. Paulioca. Paulioca é o quê? É uma mistura de paulista e carioca, é isso? Não, é o paulista emitido a carioca. Eu sou... Eu sou dos Estados Unidos de Catanduva. E vocês, Zelão, ainda aqui mesmo, né? Ele é abaiano. É, meu pai é abaiano, né? Abaiano. Abaiano, legal. Agora, quais sambas e enredo que vocês, assim, que marcaram, assim, na vida de vocês, que vocês acham, pô, esse aqui foi um bem legal, assim, que a gente compôs junto? Ah, marcantes foram o da Rosas de Ouro, né? Lá de São Francisco, porque foi uma coisa nova para nós, né? Um enredo diferente na época, né? Falar das arcadas lá da Faculdade do Lago do 11 de Agosto, né? Da Faculdade de Direito, que é esse negócio. Então, foi um marcante. E porque também, além da aceitação popular na quadra, nós éramos novos lá, deu tudo certo e foi campeão do Carnaval, né? Legal. E tem também Narainan, que no Camisa Verde e Branco foi campeã. Atlântida e suas chanchadas, muito bom. E eu gosto de um samba que ele fez na Unida do Perú, que chama-se Mariana. Que chique, ele é só fã ainda, hein, Deval? Não, mas é... não é problema de fã, a gente é... é a casa e o botão, né? Então, às vezes, eu estou compondo e estou pensando, se ela não estivesse aqui, de repente a linhagem saía, sabe? Porque ele é cheio de malandragem. O problema de parceria é um problema sério. O parceiro se arruma, em todo canto se arruma um parceiro. Mas o casalamento... Então, de repente, a gente chegou em um determinado ponto que eu estava pensando em uma determinada linha para seguir o samba, no pensamento. E ele também é a mesma coisa. Ou seja, é uma sintonia dos dois. Sintonia. Quantos anos se saturando assim os dois? Nossa, a gente já vem desde 72. Está durando mais que muito casamento, hein, Zezelão? Sua mulher deve ter o maior ciúme desse cara aqui. Não, já acostumou, já. É ruim quando aparece só na hora do almoço, né? Lá com a mão de conversa, rapaz. A nega sabe que aqui é maçarandu. Tá certo. Agora, entrega para a gente aí. Quais os sambas de enredo desse ano aqui que estão se destacando para vocês dois? Que vocês acham que tem grandes chances de vencer o carnaval esse ano em São Paulo? Bom, eu vou te falar uma coisa. O único samba que toca em rádio em São Paulo que o povo consegue ouvir é só o samba do Império da Casa Verde. Os outros sambas, nenhuma emissora toca. Agora, dos outros que eu ouvi, o que eu gosto é o da Mocidade Alegre. Opa, a escola da minha mãe. Senti firmeza. Minha mãe sai lá de Baiana. E, pelo jeito, como o Zé Lão está falando, nós vamos ganhar esse ano. Mocidade Alegre. Samba é bom, eu gosto. Samba da Mocidade Alegre é bonito. Apesar de que também tem outras agoniações, do Peruche também é bom, mas o Mocidade Alegre é um samba que tem um refrão danado, vai ser um desfile, eu acho legal, né? Agora, Império, Império leva esse handicap a mais, porque o samba deles, São Paulo inteiro conhece, porque toca, eles têm uma rádio lá que toca três músicas e eu toco o samba de enredo. Mas três músicas e o samba de enredo. Pô, não tem jeito não. Até eu já aprendi. Nossa, a Império é um império, né, de verdade? Realmente. Tem dinheiro? É, tem poderio e, além disso, angariou todo o povo ali da Zona Norte, ali da quebrada, quer dizer, dissidentes do Peruche, pessoal de outras escolas, quem não estava saindo em lugar nenhum, colou, se deu bem, é uma grande agremiação, vamos também ressaltar isso. Bem administrada. Isso, é uma grande agremiação. Então, tem tudo para ver. Agora, tem a briga, né, a briga eu acho que esse ano é Império, Mocidade, Vila Maria também vem para a briga, e mais uma ou outra disfarçadamente, como vai e vai, quer dizer, tem uns que correm por fora, né, mas os principais eu acho que são esses. Com certeza. Zelão, agora para encerrar, eu sei que vocês estão gravando, você e o Ideval, o que vocês estão fazendo agora no estúdio? É um resgate do Samba Paulista, é um projeto só de composições de vocês, o que vocês estão fazendo agora para esse ano? Olha, vou te falar um negócio, eu acho, não é criticar o que você disse não, mas entenda bem, nós estamos fazendo um trabalho de samba, o samba, não tem paulista, nem mineiro, nem nada, samba é samba, samba. Então, essa divisão que às vezes nos deixa fora da mídia, samba paulista, aí nos tira, fala, ah, samba paulista, descarta, nós estamos fazendo um trabalho de samba, certo? Nós estamos em São Paulo, mas ele não tem raízes totalmente paulistas, eu também não, então, nós estamos fazendo um trabalho para que seja conhecido, Ideval e Zelão, e consequentemente, outras pessoas que estão também na fila aqui em São Paulo, tem muita gente boa aqui, esperando a sua oportunidade para ter um espaçozinho, mostrar a sua musicalidade, então é isso que nós estamos fazendo, um trabalho de samba, que nós esperamos, papai Oxalá, que nos auxilie para que dê certo. Ó, que legal, muito obrigado, Ideval, obrigado Zelão, esclarecedor o seu papo, porque eu sempre vejo gente aqui que fala, ah, o samba paulista, o samba carioca e tal, uma briga toda, e samba é brasileiro, é para todo mundo, né? Samba é Brasil, samba é Brasil, e samba é como Pelé. Oi, e nós temos os dois Pelés no samba, olha só, hein, no futebol tem um Pelé só, a gente já tem dois, não é, Ideval? Não, é... O Pelé e Coutinho, né? Não sei, né? Pelé e Coutinho, não. É Roberto Eccaro e Erasmo, das Pretinhas. Ô, senti firmeza. É isso aí, muito obrigado, Ideval, muito obrigado Zelão, e Ideval e Zelão, no Estúdio Show Livre, fui. Show Livre, fui.